Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Gessimário E para quem me conhece ainda, eu sou o João Francisco E galera, hoje eu vou falar aqui sobre a minha comprinha E galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas comprinhas do Shopee Veja, gastei R$100 e chegou aqui a minha compra que eu fiz no site da Shopee Muita gente comprou, eu vi alguns produtos, comprei também Está a promoção aí na semana Wii da Shopee E eu resolvi fazer esse vídeo e mostrar para vocês Mas antes de eu começar a abrir os índices aqui galera Eu quero agradecer a todos aí pela inscrição, pelo like, pelos comentários E já estou chegando a meus 7 mil inscritos, muito contente aqui Eu não posso deixar de agradecer a vocês, está ajudando o canal aqui a crescer Então muito obrigado a todos e continue aí dando like, dando sugestão de vídeo Comentando, compartilhando os vídeos, isso ajuda muito ao canal crescer E eu fico contente e faço mais conteúdos legais aqui Então vamos abrir galera, eu não sei, eu sei as coisas que eu comprei Mas não sei qual estão aqui né, tirando essa primeira caixinha aqui né, por causa do nome As outras embaladas, não sei o que é Mas vamos lá, é R$100, são 1, 2, 3, 4 itens Tá aqui ó E vamos abrir, pegar aqui aleatório Vou pegar o primeiro este aqui Não dá para saber Porque não veio o nome do produto na embalagem né Só veio um código, mas eu não vou olhar lá no site para ver o que é Então vamos abrir aqui e saber junto com vocês O primeiro produto é Opa, a minha máquina de cortar cabelo galera Eles prometem, essa máquina aqui galera Ela promete cortar não É rapar igual um gilete Eu vou fazer o teste Então vamos abrir Estava super barata essa maquininha Eu só vou falar preço se vocês perguntarem nos comentários tá Tá aqui a marca A marca eu não conheço Eu vou deixar aqui né Vai que a galera aqui se interessa Eu não conheço essa marca mesmo É CapBom E vamos ver como que é a máquina né Depois eu vou fazer um vídeo tá testando Realmente cortando É só deixar muitos comentários aí E deixa muito like nesse vídeo tá Tá compensando demais Então a maquininha aqui ela veio Com um cabo Esse cabo aqui é para você usar E automaticamente recarregar A maquininha super compacta galera Vem igualzinho Tava lá no site Igualzinho mesmo Esse produto foi todos nacionais tá Vendedores brasileiros E funciona Ó Funciona galera Muito boa Aqui ó Não é pilha É uma bateria recarregável Gostei demais Bem anatômica Tem compacta Dá para pegar Não precisa de fio Você já viu né Dá para usar direitinho E um detalhe aqui Que eu já estou gostando Ela vem só com o pente Ou você retira ele todo Ou Você regula Ou você regula Aqui O tamanho do seu corte Numa única Numa única pente Show de bola galera Gostei muito Veio Igualzinho mesmo Que eu comprei Depois eu vou testar Aqui na minha cabeça Tá Deixa muito like Se vocês querem Que eu use ela Zerinha Para deixar a cabeça Lisinha mesmo Vamos para o segundo produto É bem pequenininho Olha galera Vem Vem todos aqui ó Com notas fiscais Dá chupi mesmo Ou é do vendedor Deixa eu ver A declaração de conteúdo É do vendedor E para vocês verem Chupi Tá aqui ó Vou colocar para vocês Chupi E o segundo produto Que eu comprei Deixa eu ver Ah Que isso Olha o tamanho É uma lanterna Galera Veja Uma mini lanterna Tática ó E é pequenininha E é pequenininha Mesmo A caixinha Só vê a lanterna E o carregador Vamos ver se ela Ó Top viu Super potente E ó E ela tem aqui De sinalização E tem a outra Lanterna Aqui ó Led Que muito boa Então gostei também E deixa like galera Muito like nesse vídeo Se a gente bater aqui A média de Tem tempo que eu não peço média Aqui no meu De like nos vídeos Mas se esse vídeo Bater a média De dois mil likes Eu vou fazer Uma segunda comba Tá Vamos abrir aqui Agora o terceiro O produto Esse aqui Bem grandão Ah esse aqui Mais ou menos Já sei o que que é Já imagino o que que seja Opa É a minha máquina De fazer sushi Galera Lembra aí Do vídeo passado Que eu falei Que eu fiz o vídeo Do sushi E que eu falei Que eu ia comprar A máquina Pra ir fazer aqui em casa Aí ó Chegou A máquina não né Forma Perdão galera É uma forma De fazer sushi Tá aqui Os produtos Dessa vez Veio igualzinho A descrição Lá do site E eu vou fazer Tá Vou fazer O sushi Aqui Tá A gente gosta demais Vocês viram no vídeo passado Aí Nós comemos sushi Aqui em casa E deve ser super simples Coloca algo Arroz O peixe Tampa de novo E Aperta E depois faz Deixa muito comentário E muito like Também Merece muito like A meta A meta do like Desse vídeo São dois mil likes Pra mim fazer Uma nova compra Aí tá Da Shopee Com cinco mil likes E eu fazer Uma coisa diferente Com esse produto Aqui E agora galera O último produto É essa caixa Aqui grandona Também vou mostrar Pra vocês O selo Tá lacrado Tá ali ó Que é da Shopee E vou abrir Pra vocês Esse aqui Eu acho que vai ser De uns Que mais eu vou gostar Né Vocês vão entender Por que Ó galera Vou pegar aqui ó Eu comprei Castanha de caju Super barato Tá bem abaixo Aí do mercado Você não tem nem Comparação Com o preço Dessas castanhas Aqui tem Meio quilo E super 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 Mega barato Com frete grátis Tá Que a semana Promoção Tinha frete grátis Sem qualquer valor A mínimo Então aproveitei Eu podia ter comprado Mais Mas vou comprar mais Tá Ó castanha de caju Já vou experimentar Se é boa mesmo Hum Deixa eu ver Se é boa mesmo Eu comprei sem sal Então eu gosto De coisa salgada Hum Show de bolo Tá Super aprovada E se vocês Querem comprar Vou fazer o que Deixa eu comer aqui Tô fazendo até um Merchandise aqui ó Da loja Que eu gostei demais Ó Uma loja de santo Veio de São Paulo E a loja Realmente Uma loja oficial De alimentos Já vi comerciais Grande televisão Desse aqui ó Zabelê Acho que é Zabelê o nome Tem um acento Ou isso é um chapérezinho Meio qualquer Se não for isso aqui Não for acento É Zabelê Se for Zabelê Vou fazer um mexer Daí aqui pra isso Gostei demais Super barato Veio de São Paulo Que eu já falei Modo do Espírito Santo Meio quilo E não sei Não dá Deixa nos comentários Que eu falo o valor Tá Ou tenta adivinhar Quanto que eu dei Aqui Eu vou falando Se foi Se está certo Ou não Muito bom mesmo Adorei a compra Essa aqui foi A minha comprinha Do Shopee 100 reais de produto E fazendo o vídeo Aqui pra vocês A média De 2 mil likes Eu vou fazer Uma outra compra Com valor maior E vocês podem Colocar o segmento Que vocês querem Ah coisa de casa Coisa de jardim Coisa pra carro Coisa pra moto Utilidade Vocês podem escolher O segmento E eu não sei Se eu faço o teste Aqui da máquina Agora ou se eu faço Depois Então vamos lá Os primeiros 500 likes Eu vou raspar Minha cabeça Com a maquininha Tá Se vocês quiserem Ver o carequinha Usando essa máquina Aqui Fazer um teste nela Deixa like Os primeiros 500 likes Eu vou usar ela E deixar zero Zerinho 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 Beleza galera Então o vídeo De hoje Foi isso Agradecer a vocês Novamente Por estar interagindo No canal E por estar chegando Os meus 7 mil inscritos A minha meta É 10 mil Espero muito Chegar até o final Do ano Um abraço A todos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo